Mais uma nave entrando, capa de revista, eu tô falando de Relíquia, ela é 2010 executiva Flex Power A 2.4 Máquina, potência, quer brutalidade? Fala com o Daniel da S10 Piseiro Ela vem com 5 sapatinhos praticamente novos, 5 sapatos, 5 botinas, zera Ar-condicionado gelando, estrivo lateral, rack de teto, lona marítima Roda, liga leve, até o pneu estepe dela tá zero Caia, não, caia não, estrivo lateral, rack de teto, lona marítima Engate de carretinha, que serve essa bruta? Deve que já compartilhou pro seu amigo, talvez você não é o comprador Mais ou menos seu amigo merece comprar trem bom, com garantia, carro de procedência Você já vai sair com seu recibo reconhecido, não precisa carteira assinada Se você quiser parcelar em até 60 vezes essa bruta, nós vai parcelar pra vocês 60 parcelas que cabem no seu bolso Te serve essa potência? Executiva 2010 Flex Power, capa de revista Bora ver as tripas dessa bruta Se te servir é cartório e pix essa nave, nós mandamos pra qualquer lugar do Brasil Você vem buscar, já vendemos uma dessa hoje pra Bahia Foi rodando, cliente veio buscar Foi satisfeito, busquemos na rodoviária Os vidinhos tá aí mostrando nossa transparência com o nosso trabalho Bora ver essa bruta por dentro Ela é capa de revista, 2010, executiva Flex Power Te serve essa nave, essa potência? É gato, periquita e papagaio Nós pegamos tudo como entrada e parcelamos o restante Olha só, bancos de couro, caminhonete praticamente nova, conservada pelo ano 2010 Aí um ano 2010, CDP com duas entradas pra pendrive Ajuste no volante, câmbio de cinco marchas Ano 2010, isenta de PVA, capa de revista Te serve essa potência, essa nave? Vai pegar sua gambira como entrada, gato, periquita e papagaio A sogra você vai se arrebentar com ela Não precisa trazer não, não trai não E você vai sair de S10 executiva 2011 Tô brincando, pode trazer a sogra pra avaliar a sua nave aí Nós botamos ela dentro aqui, damos dois cavalos de pau E descemos uma baixada que tem aqui, beirando a loja aqui Pra fazer o test drive Bora ver as tripas da nave Olha só que caminhonete lacrada Aqui tá escuro, mas ela é lacrada Não tem leilão, não tem sinistro Caminhonete conservada de Goiânia, Goiás Carro de procedência Olha aí, as tripas da bruta Te serve essa nave? Te serve essa potência? Caminhonete conservada e pega sua gambira como entrada Passa o restante até em 60 vezes Não tem leilão nesse sinistro, ar-condicionado gelando Se não tiver gelando, eu vou martigar nesses pneus até virar pastel Bora ver o motor dessa bruta Olha o motorzinho dela aí Só jogar uma aguinha, dar uma lavada Mas o motor dela tá praticamente zero Carro de Goiânia, Goiás Não tem sinistro, não tem leilão Não é batida Carro de procedência Vamos ver quantos km rodados Se te servir, já chama aí 629-9923-6671 Daniel da S10 Piseiro Goiânia, Goiás Pega seu veículo de qualquer lugar do Brasil E leva a nave dentro da sua casa 205.000 km rodada 2010 Te serve essa potência? Caminhonete tinha de procedência E a bruta já esturrou Te serve essa nave? Ano 2010 Nós vamos ver o preço dela agora Ar-condicionado tá ligado Deixa eu desligar o arzinho dela aqui Aqui é a bateria A amperagem da bateria Aqui você vai vendo se tá marcando certinho Se o alternador tá tudo ok Tudo funcionando Vamos já ver Funcionando As luzinhas funcionando Ela deve ter rastreador Porque ela já desligou Bronqueador E pega seu veículo de entrada E nós vamos parcelar o restante Até em 60 vezes Te serve essa potência? Vou fazer ela hoje Um preço especial pra você Ano 2010 Executiva 72.900 É a pedida dela hoje 72.000 É relíquia Você quer um carro de procedência Garantia 72.900 Eu faço ela Pega seu veículo de entrada E parcela o restante Até em 60 vezes Agora se você quiser Hilux 2014 14.0 Tem essa aqui Que entrou hoje Nós vamos fazer o vídeo dela Compreta agora Tem essa outra S10 Aqui também 2011 Branca É máquina todo dia Só chamar nós no WhatsApp Que nós gostamos de fazer gambira Gato, periquito, papagaio Traz a gaiola de papagaio Vamos fazer gambira Aqui na nossa voz S10 Goiânia, Goiás Chama aí Ou então chama 62.993.41.90.91 Daniel Desce 10 Piseiro